Número 15, Fernandão, 37, Lucas, na frente 25 da Goberto, 99, Ricardo Oliveira, bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa Cruzeiro e São Paulo em Uberlândia. Enquanto a torcida do São Paulo grita, o Cruzeiro ataca, vem Gilberto. Se manda o Montijo. Difícil de ser marcado, bem o Alex, bateu o Gilberto, a bola vai embora pela linha de fundo. Montijo tá com 26 anos de idade, ele foi revelado pelo São Lourenço da Argentina e foi muito bem jogando pela Universidade do Chile, na Libertadores, foi semifinalista da Libertadores. Muitos times brasileiros manifestaram interesse e o Cruzeiro chegou na frente e levou o Montijo pra Belo Horizonte. O Montijo encostou, botou na frente, boa bola, chegou o Thiago, fez o cruzamento, o Robert tenta de letra e chuta pra fora. Ela tá chegando, ele podia tentar o pé direito, tentou a letra. Chegou a ver o desvio da zaga? Não, foi direto pra linha de fundo. Rodrigo solto, Ricardo Oliveira se mexendo dentro da pequena área, ela vem a batida do Dagoberto. Fábio não foi, a cabeçada do Fernandão. O Diego pareceu ter desviado de novo pra linha de fundo, então agora o escanteio é pelo lado direito. Belíssimo! Espetáculo com pouquíssimas faltas, só quatro da Goberto Bate. Tentativa de cabeça do Miranda! Gol! Bandeira marca impedimento do Miranda. Roberto Bratz marca impedimento do Miranda. Tem o jogador do São Paulo à frente. É o jogador que cabeceia? É. Sim! Pedimento bem marcado. Essa você podia estar na bandeira, né? Não, é difícil, porque você tem que ter tranquilidade. O bandeiro não pode se precipitar, não pode levantar de primeira. Foi muito bem, né? Foi muito bem, teve tranquilidade, por isso que é um bom bandeiro. Carlinhos para Iba. Bola pro Dagoberto, dominou, tentou por cobertura, é de Carlos! A jogada que o Dagoberto tentou foi bacana, foi legal. Ele não conseguiu pegar na bola do jeito que ele queria. Jogada linda. Leva o segundo cartão amarelo do jogo. Essa velha subiu demais, né? Ela subiu demais e acabou indo pra fora. O Corinthians está vencendo por 1x0 o Havaí, segundo tempo de jogo no Pacaembu. Flamengo e Ceará empatam em Fortaleza, 1x1. Bom o drible do Lucas. Bom o passe do Dagoberto, olha a chance do gol. Sai o goleiro, Fábio! Gol! Lucas do São Paulo! E que belo gol faz o São Paulo! A jogada individual do Lucas, a tabela com o Dagoberto. Frieza na cara do goleiro, na frente do gol, limpou o Fábio, bateu de pé esquerdo pro fundo do gol! Lucas, camisa 37, faz o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro. O São Paulo abre o placar em Uberlândia. Lucas, São Paulo 1, Cruzeiro 0. Pro São Paulo encostar mais e ficar mais esperançoso pra ir pra Libertadores. É de Carlos, o Henrique, que é perigoso nessa bola aérea também. Saiu o Rogério, o Henrique tocou de cabeça, ficou viva a bola, bateu pro gol! Fernandão! Salvo o chute do Léo, Fernandão! É o artilheiro, resolve na defesa! É o artilheiro do time do Campeonato, o Fernandão. Oito gols! Em cima da linha, salvou o gol, o Léo ia fazer. E agora o Ed Carlos faz falta. Diga, Mauro, olha aí o Fernandão salvando. Ele gira, vai pro campo de ataque. Lançamento é perigoso, o Rogério deixou o gol. Se enroscou ali com o Alex. É, mas o São Paulo agora opta por ficar com a bola. Não é na velocidade, não. Viu bem o Rodrigo solto a movimentação do Ricardo Oliveira. Isso não é falta, Arnaldo? Isso não é pênalti, Arnaldo? O Bandeira ajudou, hein, Arnaldo? Ele tava marcando falta, pelo que eu entendi. Acho que olhou pro Bandeira, que é o Birajara Ferrajota. E aí apontou a marca do pênalti. É com você, Arnaldo. Bem fora da área, né? Olha só essa linha. Fora da área. Ele caiu na área, mas ele tava fora da área. A perna, fora da área. Houve a falta, fora da área. A falta é em cima? É a mão no peito? Não, não. Ele é na canela, olha só. Na canela. Ali, ali. Fora da área. Na canela? É. Foi embaixo, então? Embaixo, embaixo. O joelho na canela, fora da área. E ele caiu dentro. De todo jeito, Rogério pode fazer o sexto gol da carreira dele contra o Cruzeiro. Casagrande, no primeiro tempo, que o Fábio é vítima do Rogério. Vai pra cobrança, Rogério. 35 minutos. 1 a 0, São Paulo. Fábio se movimenta no gol. Rogério parte de pé direito. Goleiro contra goleiro. Bateu. Pro gol! Rogério, do São Paulo. Aumenta a vantagem do São Paulo. Bate o pênalti firme, forte. Não dá chance pro Fábio. O goleiro do Cruzeiro até acerta o canto, mas mandou firme de pé direito pro fundo do gol. Rogério, camisa 1 do São Paulo. Três gols no campeonato. Rogério faz o sexto gol da carreira dele contra o Cruzeiro. São 92 gols na contagem oficial da FIFA. Vai, Montijo. Bateu. Bola caprichada. E a cabeçada do Henrique vai pela linha de fundo do Lopo. A gente se vê por aqui. Vem a cobrança. Bola do Montijo. Lá pra dentro da área. Cabeçava Rogério. Mergulhou pra cabecear o Léo. O Rogério faz a defesa. Era o Henrique de novo. Ele não é um jogador grandalhão. Não é alto o Henrique. Tem 1,80m de altura. Mas ele se coloca bem. Tago aberto. Cruzamento pra área. Cabeçada. E o goleiro Fábio pega. O Cruzeiro fica nos cinquenta e sete pontos. E o árbitro apita o fim do jogo. Termina em Uberlândia. Importantíssima vitória do São Paulo. Um gol nos dois gols do segundo tempo. Dois para o São Paulo. Zero para o Cruzeiro. Lucas e Rogério marcaram. Tchau. Tchau.